Muitos treinos de pontos, eu também gosto, vai caderno isso aqui ó Um após o outro, dois, três, quatro, dois, três, quatro, dois, três, quatro, vai caderno isso aqui Se você aperfeiçoar, você pode ir pra cá, aí faz o ciclo completo Pera aí, João, abaixa, vai, pois é Pegou? Faz a princípio E aí vai aumentando a velocidade, mais ó E aí 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 E aí